Bom dia a todos, todas e todes. Saúdo às irmãs e os irmãos com a graça, justiça e paz de Cristo. Saúdo ao nosso presidente Lula, a presidenta do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, a nossa deputada Gleice, deputada Bené, todas as autoridades presentes, bem como as coordenadoras e coordenadores dos NEPT, dos diversos estados da federação, do Distrito Federal, que, como sempre, trabalham muito, muito mesmo, por trás dos bastidores para fazer tudo acontecer. É com o coração transbordando de alegria que eu, Elisabeth Pereira, uma mulher preta que se converteu ao Senhor Jesus aos 17 anos de idade, cresci na igreja evangélica, hoje sou mãe, estão aqui minhas filhas de duas meninas de 10 anos de idade, sou esposa, meu marido está aqui, toda a família da periferia de Salvador é Lula, nós somos Lula. Sou a mais velha, entre três irmãos, a primeira da minha família conclui uma graduação e conclui, graças às políticas públicas, do melhor presidente da história do Brasil, na primeira turma do ProUni, em 2005, o programa Universidade para Todos, para Todas e Todes, de um verdadeiro ministro da Educação, o nosso companheiro Fernando Haddad. É como uma mulher preta, periférica, evangélica, e nós sabemos que, segundo pesquisa do Datafolha, a igreja evangélica é feminina, é preta e é periférica. Ou seja, eu estou falando, eu sei do que estou falando, é do meu lugar de fala. Então, por isso eu atuo no movimento social de mulheres evangélicas do Brasil, no Mosmeb, na Aliança de Negras e Negros do Brasil da Neb, lutando contra o pecado do racismo, do machismo, contra todas as formas de discriminação e preconceito, e buscando políticas públicas para o bem-estar social. Eu quero lhe dizer, meu presidente Lula, no capítulo 5, versículo 13 ao 16 da Bíblia, Jesus nos diz que somos o sal da terra, que somos a luz do mundo. Ora, quando o Pai, quando o Deus, o Todo-Poderoso, nos diz que somos o sal da terra, é para darmos sabor, é para dar gosto à terra. E quando diz que somos luz, é para iluminar o mundo que se afunda mergulhado no pecado da ambição por dinheiro. O capitalismo, que valoriza os bens em detrimento da vida, gerando fome, desigualdades e discriminações. E morte. E nós estamos vendo mortes por armas de fogo, como tem crescido muito no Brasil, e a morte pelo descaso das vidas, que foi o que aconteceu aqui na pandemia. Mas o senhor, presidente Lula, o senhor foi e é um grande instrumento de Deus para abençoar o povo brasileiro. Por isso que nós profetizamos que o senhor retornará à presidência do Brasil para dar sabor, para colocar comida na mesa do povo novamente. Porque hoje nós temos metade da população brasileira vivendo em situação de insegurança alimentar, que é um nome muito bonito para dizer que está passando fome. E 19 milhões de brasileiras e brasileiros vivendo em extrema pobreza, sem ter nada, nada para comer. Precisamos, sim, presidente Lula, que o senhor volte, volte a dirigir o Brasil, seja a luz para que o nosso povo, os nossos jovens, volte a sonhar, a ter perspectiva de futuro, como eu tive ao ingressar na universidade. e tantos outros possam ingressar na universidade pública, terem uma profissão, terem uma qualificação, se tornarem mestres e doutores. Luz, presidente, que o senhor retorne para fazer a sua luz brilhar para o nosso povo, sair dessa escravidão contemporânea e voltar a trabalhar com seus direitos assegurados. Teria muita coisa para falar, muita coisa, mas o tempo não permite. Mas eu quero dizer, ó, presidente, nós te amamos, nós te amamos, nós oramos, clamamos a divina rua que o senhor retorne à nossa presidência, que Jesus Cristo, preto de Nazaré, continue lhe abençoando, te guardando de todo o mal e te usando poderosamente. Te amamos, te amamos, presidente. Volta logo, Lula 2022. Beijo, meu presidente.